MULHERES EM AÇÃO A gente começa a fazer justiça e trabalhar pela justiça quando a gente sofre É isso? É assim, na verdade você assiste na televisão Todos os dias você vê casos horrendos de brutalidade, de violência, de impunidade Você se coloca no lugar daquela pessoa, você imagina Mas você não sabe a dimensão que é aquela dor Só quando você está no lugar é que você sabe E foi onde, para mim não adoecer mais, para mim não morrer E com o incentivo do meu marido, com a ajuda de algumas pessoas, eu fui atrás Agora, o que é que você, neste grupo, o que é que este grupo faz exatamente? Luta por leis diferentes? Porque as leis nesse país parece que favorecem os criminosos Nós temos um código penal arcaico Totalmente Da década de 40, que não compete mais com a criminalidade hoje Na verdade hoje, a mente do bandido compensa ser bandido Compensa matar, compensa roubar, compensa estufrar Porque as leis favorecem eles E esse grupo luta por isso? Luta por isso É desse grupo que faz parte a deputada Keiko Otta? Isso, ela é a grande, vamos assim, mentora da UDVV Porque ela sofreu na pele, né? Foi ela que perdeu também um filho Um garotinho, sequestrado Ela não me procurou como uma deputada Ela me procurou como mãe de Ivisota Quando ela me telefonou na minha casa, eu sou a mãe de Ivisota Eu sou a dona Keiko Otta Eu perdi um filho para vítima da violência E eu quero me solidarizar a você e a sua família e a sua dor E te chamar para a gente lutar junto Hoje, exatamente hoje, o que vocês estão fazendo? Passeata, a gente acompanha as famílias no fórum Quando tem audiência, no último dia Adriana, 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 Adriana O mundo vive passeando Quando eu falo passeando, é colocando passeata, 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 passeata Se você tem uma presidente Que é Keiko Otta, que está lá no Congresso Que está lá trabalhando O que ela tem feito de concreto Além, logicamente, de toda essa passeata Passeata é importante chamar a atenção Eu gostaria de saber o que nós estamos fazendo Nesse mundo Onde os nossos governantes Não começam a trabalhar e atuar exatamente como se deve Por que nós temos sempre que ficar perdendo tempo Chamando a atenção, sabe Chamando sempre a atenção de alguém Naquilo que a sociedade tem obrigação de estar recebendo De que todas essas mulheres que estão Que perderam seus filhos Que estão pela dor Será que alguém pode imaginar O que é uma mãe Perder um filho pela violência? Ela perguntou O filho dela perguntou O seguinte Por que ele estava dando facadas E ele respondeu prontamente Com a faca no coração e nos dois braços Foi essa a resposta que ele recebeu E agora eu pergunto Sabe, Dionísio, isso me comove Eu não sou candidata a nada E nunca fui Mas eu falo uma coisa pra você Está mais do que na hora Deste mundo nosso Está trabalhando com outra motivação É botar a cara mesmo Exatamente Esses que estão falando que ela vai na imprensa Escrita, a falada aparecer Por que que eles não fazem a mesma coisa Lutando por aqueles que estão perdendo O seu filho, o seu irmão Exatamente Por uma violência É, a gente ainda vive muito No plano assim Do ideal do que seria E assim Muito longe Na verdade De uma ação concreta Então é como você falou A passeata chama atenção Mas não muda nada A dor da Adriana A dor de outras mães Não está comovendo ninguém Então é preciso uma ação Mais direta Que alguém realmente Encabece um movimento Que leve adiante Que tenha peito Que tenha força Que tenha fibra Com certeza Nós vamos convidar A deputada A que é o nosso programa Está presente Colocando Sabe O que exatamente está acontecendo Para que nós possamos Estar fazendo esse enfrentamento Exatamente Porque tem outro aspecto Não é Berenice Me desculpe Mas não é o caso assim De lutar tanto pela paz Dessa forma Porque a Gabriela é uma menina Que vivia em paz O seu filho Vivia em paz Então não é hora de aclamar Dessa forma Pela paz Porque vai chegar Aos ouvidos de quem Só de quem já vive em paz De quem gosta da paz Aos ouvidos Para realmente ter efeito Contra a violência É preciso que a Gabriela Olha, você sabe o que eu faria? Não tem ação Não tem isso ainda Eu parava Pararia Não sei mais falar Essa verba aqui Porque eu estou nervosa Eu paro de dar comida Para quem está na cadeia Sabe? Esses caras que deveriam Morrer de fome Bota para trabalhar A gente tem que tirar Do nosso imposto Para sustentar Essas pessoas Que estão na cadeia Até quando Nós vamos ficar sustentando Esses assassinos? Até quando Nós vamos ficar fazendo passeata? Isso Isso sim É trabalhar pela justiça Porque matam o seu filho E nós somos obrigados A dar comidinha Para quem está comprando drogas Mulheres em ação Tem que abrir a boca Porque nós não estamos fazendo Programa Para mostrar Cara de ninguém Maquiada Com cabelo bonito Nós estamos aqui Para trabalhar pela justiça Pela paz Pela fraternidade Pela solidariedade Solidariedade E ação É isso que nós estamos fazendo E trabalhar pela paz Muitas vezes passa Pela ação enérgica A gente tem que lembrar Que Jesus Jesus pegou o chicote Para expulsar Aqueles vândalos Aquela Né? Do templo Lembra disso? É, mas o marketing de Jesus É na cruz, minha querida Vítima O Jesus que foi lá E chicoteou Para as pessoas acordarem Exato Ninguém fala Mas esse é o Jesus Que causou transformações É o Jesus de ação Então eu acredito Muito Tenho certeza Que está na hora Não sei o que você pensar disso, Adriana De aproveitar esses movimentos Essas pessoas imbuídas Das melhores intenções E é uma causa absolutamente justa E partir para uma ação mais concreta Porque pedir paz Para quem está afim de esfaquear Ó Não adianta nada Minha querida Você me perdoa, Adriana Porque eu fui muito enfática Mas eu vou dizer para você Eu vejo A passeata Dos homossexuais Crescerem muito Nesse colorido Planeta Mas eu não vejo A passeata Das vítimas de violência Crescer tanto Concordo plenamente As manchetes É verdade Que dão Resultados positivos Para se ganhar voto Isso E emissoras de televisão Que colocam Para Ibope Para Ibope Cheio Tem toda razão Berenice Tem toda razão E já está acontecendo Violência também Nesse meio Né? Dessas passeatas De parada Parada gay Nós temos Na verdade Que encerra nosso programa Ó Mas nós vamos convidar Novamente Adriana Para entrar conosco Aqui no nosso programa Mulheres em Ação Ótimo Juntamente Com a Keiko Ota Olha Que bacana Que bacana Você voltará aqui E vamos acompanhar De perto Mulheres em Ação Estará acompanhando De perto Esse trabalho E a gente falou Tanto sabe Adriana Até nos Assim Nos exacerbamos Um pouco Justamente Para cortar Porque estamos com você Estamos com você Com todas as pessoas De bem Que trabalham pelo bem Da sua família Da sua comunidade Desse país E é essas Que nós temos que lutar Para valorizar E quanto a violência A gente tem que lutar De uma forma mais efetiva Gente Senão nós vamos ficar Ó Só patinando Temos que encerrar Adriana Muito obrigada Pela sua presença Obrigada Eu agradeço Hoje você falou pouco Mas você estará aqui Falando muito Eu lhe prometo isso Porque eu sou bastante Equilibrada Para trazer você aqui E colocar você assim Com essa Esse poder Que você tem Enfático De lutar Pela paz Mas não pela paz De ficar rezando Não Mas pela paz Da ação Desse movimento Muito obrigada A todos Muito obrigada Dione Eu que agradeço Até a próxima Mulheres em Ação Tchau, tchau 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 Tchau